Era uma vez uma menina chamada Vangari Matai. Ela morava no Quênia, um país lindo. Ela brincava nos riachos, achava que a água saía da barriga da terra e que os girinos eram continhas para fazer colares. Vangari amava estudar e conseguia uma bolsa de estudos em outro país. Voltou anos depois, professora. Mas não foi só ela que mudou, o Quênia também era outro. A natureza tinha sido destruída, os riachos tinham secado, os girinos desaparecidos. As mães não conseguiam mais alimentar os filhos. Vangari ficou devastada e resolveu ensinar o que era a sustentabilidade. Plantar e colher sem agredir a natureza. O exército de mães começou a plantar muitas árvores. Nasce ali o movimento Cinturão Verde, que já plantou mais de 40 milhões de árvores. Em 2004, Vangari Matai, a mãe das árvores, se tornou a primeira mulher africana a ganhar o Prêmio Nobel da Paz.